A Dora de Ambeiro Troca de boca comigo Camuflado, emancipado, bem tratado Eu bem mereço, recomeço e aconteço bem Eu bem mereço, bem Recomeço e aconteço bem O fim de tudo é que me sou Seis aromas, seis desejos Faltam decifrar quais Faz vergonha Prima, dona Reina do quintal A sombra do ouro Não há quem faz novo Da pelo ovo Veste o povo Só pelo animal Escuro faz, encadeado Sou seto ou novo, lado a lado Passo e coberto, empenho deserto Eu bem mereço, recomeço e aconteço O bem de desperdidos e olhos esmaga Toco escondido, arranca que alaca Simado, inventado, encadeado Temperado, fabricado, encomado Bem O bem mereço, recomeço e aconteço No fim de tudo é que me sou Seis aromas, seis desejos Seis aromas, seis desejos Faltam decifrar Quais Faz vergonha Prima, dona Reina do quintal A sombra do ouro Não há quem faz novo Da pelo ovo Veste o povo Não há quem faz novo Não há quem faz novo Não há quem faz novo Da pelo ovo A sombra do ovo Não há quem faz novo Da pelo ovo Veste o povo Não há quem faz novo Não há quem faz novo Não há quem faz novo